Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri É verdade, mano, isso é verdade, por isso cê deu migué, pega rocha, é a rocha, você nunca entendeu que eu sou o rap, eu sou o samba, eu sou da terra do axé. Que legal a sua rima, poxa, pra sua região, por isso que eu provo que você é vacilão, piquezinho de vitória, por isso não tá na toca, no que é favela você é só pipoca. Piquezinho! Piquezinho! Que atinou a cabeça do seu convão que vamo aí, família, afinalar esse rolê. Pelo outro de rima, obrigado. Pelo outro de rima, quem terminou foi o Luke, a minha esquerda. Quem acha que deu o Luke, ele passou pra cima, quem acha que deu o Luke, o primeiro round foi o barulho. Quem acha que deu o CH, o primeiro round foi o barulho. Obrigado, jurada, dois, três, um pra Luke, outro pra CH, CH 1 a 0. Eu sei! Eu quero ver um piquezinho de vitória então. Toma, 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 Toma! Caralho! Toma, 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 Toma! É o seguinte, ó Primeiro rolo, a batalha dos dois menininhos Os caras falaram o round inteiro, mano, de passinho Falou até de passinho, a rima agora é o Black Nova Você não entende, menino, que sua rima é uma ova Não tem dancinho, passinho do romano, retaxando o César, rimar sendo pressa Porém hoje eu danço o Brasil do maluca na cova Eu não entendi nada aqui, mas cê sabe que depois você vai entrar em coma Falando em passinho do romano, o nome do Bert na batalha é Nero, tocando fogo em Roma Entende? Eu falo pra você, cê sabe que agora, aqui você não arrisca Cê fala de passinho, o meu caderno em branco O escrevido em sangue seu vai ter tanismo, só que você só rabisca O seu papel tá em branco, mas no quesito punchline eu te esbanco Cê falou de papel, não sei o seu enterro, batalhando com o Black ficou na margem de erro A margem de erro, cê sabe que aqui, pra mim hoje é sem besteira Porque a margem de erro, cê fala de papel, eu sou a matéria-prima Depois da batalha vai ser só madeira Vai ser só madeira, tomara que seja, até agora só foi brincadeira Por isso, contra que te ganha, minha rima que é vassaladora Você é papel, se afogando na pedra, Black, que corta sua onda, chamei de tesoura Não, na moral, claro foi a brincadeira Por isso, cê se engana, eu te corto no aço Pensou que eu ia ganhar, e que minha mãe ia chorar Se fudeu que eu fingi, não é lágrima do meu palhaço Lágrima do seu palhaço, parei na rima agora, disse que corta no aço E mano, cê é um cabaço, por isso que fez cheio Corta o Black no aço, que eu te corto no meio Cê me corta no meio, cê se fundiu Cê me corta no meio, o Bert te dá double kill E aí, cê pensa em aço, mas aqui é fotex Porque cê é na fotossíntese, eu te passo no latex Vai lá, então, batalha Descero! 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 Não foi todo mundo, vocês vão ter que me provar Quem terminou foi Bert, a minha direita, que acha que deu o Bert Eles passaram pra próxima fase, faz barulho Quem acha que deu o Black, terceiro round pra barulho Pra confirmar, barulho pra Black Barulho pra Bert Levanta a mão aí, quem acha que deu o Bert, eles passaram Baixa! Levanta a mão quem acha que deu o Black, terceiro Obrigado! Jurado, um, dois, três Terceiro round na casa Música Olha o link Cando mais Fica assurado na sua irmão Já domino esse espaço Falou até de matéria Essa g yoga o primeiro com nervos de aço Quero ver simpatizar de frente comigo É melhor você passar CH que medicaria Fica só para de botar no seu Desta atingir no lugar Falou de matéria Falou de escudo Você é um vacilão Fala de matéria Pegue a madera Faz o papel Aqui é papel Can, é de coração Eiy Se a gente expanda, cê sai correndo, sai foragido Falou de matéria, a sua rima é miséria Cê pede pro Black, sua rima incinera Por isso que eu fosse o meu outro style E agora mano, você fica perplexo A sua rima é matéria, cê pede pra mim Porque eu faço uma no split Você é matéria no beat Você é matéria, eu sou seu reflexo Black rimado no beat Papão caneta de coração Só que cê pede pro Black, irmão E eu mostro que minha rima é treta Se você é matéria emicina Você pede pro Black na batida Até porque é tipo emicina O rap que eu faço é mais pesado em um planeta Cala essa boca, irmão Por isso você nunca é esperto Cê falou que é matéria, você é narciso Morquete, mirando o reflexo, ei Tô falando que é meu aliador Cá vai ter de frente comigo Ali tá o mar, morri afogado Só que na verdade cê é comum Eu sou narciso, só que sou reflexo Que vale mais que a imagem, a gente não quero Por isso que você pede pro Black Camarada sem ânsia O Black é reflexo Só que na rima você é um reflexo da ignorância Reflexo da ignorância Suave, pode crer CH te mostra que é bom Por isso que vai absorver Cê pode falar de ignorância Essa é a verdade Ignorante igual pra você nem do copo E ganho com agressividade Ganha com agressividade na fita Agressividade cê não tem Só o Cesar que cê imita Por isso que é que cê tem a fita É claro que eu já sigo menino Pior que ele, você me compara Nem se você bota o boné assassino Boné assassino Não faça de um vacilão Eu creio em Deus Esquece boneca Pelo na régua Não tenho superstição Ei! Quer que eu bater de frente É um vacilão César me ensinou Noventa me ensinou Me ergui Nova geração Nova geração Só que cê não mandou bem Sem ter que entender Que o César também faz parte da nova geração Também Você falou, irmão, que é papel Caneta e coração Só que é sem treta Não que adianta dizer que cumpri seu papel Se na rima você não mostra o preço da caneta Parando do batalhão! Vamo que vamo, família Calam bom de vocês Muito obrigado, galera Pessoal, presta atenção Quem terminou foi a minha esquerda MC Black Quem acha que deu Black É duplante Ele passou o próximo fase Para o barulho Diferentemente Quem acha que deu duplante Ele passou o próximo fase Para o barulho Para o barulho Para confirmar o barulho Para o CH Barulho para Black Jurado 1, 2, 3 Black na próxima fase Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma